Olá companheiros internautas, aqui quem fala é o Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube, hoje com mais um tutorial aqui para vocês, na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como deixar o Windows 10 mais rápido desativando o Windows Update no editor de políticas de grupo, esse vídeo faz parte de uma playlist, esse aqui é o número 13, tem 20 vídeos na playlist, o nome dela é Deixe o Windows 10 o mais rápido possível com 20 dicas incríveis, o link dessa playlist completa está na descrição desse vídeo aqui, eu recomendo que vocês façam todos os vídeos se possível, mas vocês não são obrigados, vocês também podem fazer só esse vídeo aqui, se vocês quiserem sem problema algum, nesse vídeo aqui nós vamos estar desativando o Windows Update, para quem estiver se perguntando como o Spot está deixando o nosso PC mais rápido, é muito simples na verdade, o Windows Update está sempre funcionando com processos em background, que vão estar fazendo download, preparando instalações, fazendo até atualizações automáticas, que no Windows 10 ele realiza automaticamente as atualizações, logo é óbvio que isso vai impactar no desempenho do PC, aí vocês podem pensar, mas então eu vou deixar o PC desatualizado, o Windows 10? Não, não é bem o caso, tá? Vocês podem deixar o Windows Update atualizar tudo o que vocês quiserem, tudo o que vocês considerarem mais importante, no caso drivers, de placa de vídeo, do próprio Windows, etc, tá? Tudo o que vocês considerarem mais crítico, e aí então estarem desabilitando ele, tá? Que é para evitar que ele fique sempre movimentando aí processos por causa de pouca coisa, tá? No caso vocês poderiam deixar ele desabilitado, e daí de tempos em tempos, quando vocês resolverem atualizar o PC, vocês habilitam ele novamente, certo? Assim vocês não vão ter uma perda de desempenho aí, por conta dos processos do Windows Update à toa, ok? Uma vez que os motivos então aqui da videoaula estarem claros, estarem resolvidos, Vamos agora então partir para a ação, e vamos desabilitar aqui o Windows Update, para fazer isso não tem segredo, tá? É bem fácil, tudo o que nós vamos ter que fazer é entrar no editor de políticas de grupo, mas, para chegar lá, primeiro eu vou usar um atalho aqui que é bem fácil, bem simples, é só vocês segurarem a tecla do Windows, e sem soltar ela, apertar a tecla R, então segura a tecla do Windows, sem soltar, aperta a tecla R, e aí solta as duas, com isso vocês vão abrir esse menu, essa janelinha que vocês estão vendo aqui, que chama Executar, um menu padrão, bem antigo, já que acompanha todos os Windows, nele vocês vão digitar um comando que é para abrir o editor de políticas de grupo, o comando é esse que vocês estão vendo eu digitar aqui, tá? gpedit.msc, certo? Está aparecendo ali acima da janela para vocês verem, para não ter erro, então digita aqui nesse campo, abrir, o comando certinho, e aí vocês dão um Enter ou um clique aqui em OK, com isso vai abrir essa janela que vocês estão vendo aqui, e eis aqui então o editor de políticas de grupo, eu vou maximizar a janela para ficar mais fácil de ver, e vou puxar com o botão esquerdo do mouse aqui em cima dessa divisão entre as janelas aqui, vou puxar para a direita para ficar mais fácil de ver aqui os nomes completos aqui, onde a gente vai estar entrando nessa árvore aqui de pastas. Primeiramente, para chegar onde a gente precisa, nós vamos ter que estar clicando aqui em configuração do computador, já está selecionado, tá? As pastas abaixo aqui fazem parte já dessa ramificação aqui de pastas, Então, selecionado aqui, vocês vão estar escolhendo na sequência os modelos administrativos, estão vendo aqui? Tanto faz vocês darem dois cliques com o botão esquerdo do mouse, ou então clicarem na setinha ao lado esquerdo do nome ali, tá? Para abrir o que tem dentro da pasta. Vai aparecer então o conteúdo dela logo abaixo, como vocês estão vendo. Nesse conteúdo vocês vão ter que estar encontrando uma outra pasta com o nome Componentes do Windows. Clica nela duas vezes, ou na setinha como eu falei, vai abrir o conteúdo dessa pasta também, tem bastante coisa dentro dela aqui, cuidado para não se perder. Aqui você pode descer com a barra lateral, como vocês estão vendo, segurando e arrastando com o mouse, até encontrar a pasta que interessa para a gente, que é o Windows Update, estão vendo aqui? Dessa vez não vai abrir mais conteúdo aqui nessa lista à esquerda, nós vamos simplesmente estar clicando nela para que o conteúdo dela apareça na janela à direita, como vocês estão vendo, tá? Então pode clicar aqui no Windows Update, o que tem dentro dela vai aparecer aqui à direita, todos esses itens, apesar de parecerem arquivos de texto, são configurações aqui do editor de grupo, tá? Para a gente, interessa uma configuração aqui, que vai estar desabilitando o Windows Update. Qual configuração é essa? É essa que vocês estão vendo aqui, configurar atualizações automáticas, estão vendo? Aqui tanto faz, você pode ou dar um clique com o botão direito do mouse, para aparecer essa janelinha que vocês estão vendo, e daí clicar em Edit, ou então vocês podem simplesmente dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse, também dá, vocês vão abrir a janela aqui do mesmo jeito. Uma vez nela, é muito simples o que a gente tem que fazer a seguir. Como vocês podem ver, o nome da janela está Configurar atualizações automáticas, provavelmente a de vocês vai estar em Não Configurado, né? Quer dizer que ainda não foi decidida uma opção, certo? Se vocês deixarem em Não Configurado, ela não vai estar fazendo nada, essa configuração aqui que a gente está realizando, tá? Ela vai estar nula. Se deixar em Habilitado, vai estar o normal, certo? É a mesma coisa de você deixar o Não Configurado, praticamente, e vai ficar a cargo do próprio Windows. Mas, o que nós vamos fazer aqui é colocar em Desabilitado. Estão vendo aqui a última opção, a terceira? É só colocar, então, aqui e marcar essa opção Desabilitado, e com isso vai parar as atualizações automáticas, aí vai ser desabilitado o Windows Update, sem afetar situações específicas, como quando você quer mudar recursos do Windows, etc, tá? Eu até comentei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, que também faz parte dessa sequência. Está na descrição para vocês também. O nome dele é Como Deixar o Windows 10 Mais Rápido Desativando os Serviços Desnecessários, tá? Nele eu comentei que não era bom parar o processo do Windows Update, que senão iria estar atrapalhando outras funções do Windows, como mudanças aí de recursos, etc. Mas, configurando aqui através do editor de políticas de grupo, não vai ocorrer esse problema, tá? Você vai estar podendo alterar configurações, mas você não vai estar recebendo aí as atualizações. Então, ele vai estar configurado para estar desabilitado, realmente. Vocês podem mudar essa configuração no futuro, se vocês quiserem, tá? A hora que vocês quiserem. Tanto faz, vocês só mudam para habilitado ou para não configurado, novamente. E dão aplicar OK, tá? Não tem segredo, se vocês quiserem atualizar alguma coisa mais para frente, aí vocês podem, então, estar ativando novamente o Windows Update, certo? Eu vou deixar, então, agora desabilitado aqui. Eu já atualizei tudo o que eu queria no PC. Vou deixar ele, agora, parado para melhorar o desempenho da máquina. Feita, então, a nossa seleção aqui, a nossa escolha, já deixamos em desativado, como vocês já viram. Agora, nós vamos confirmar a nossa configuração, clicando, então, como eu já comentei aqui, em aplicar, e, em seguida, em OK. E pronto, pessoal, é isso mesmo. É só isso que a gente precisava fazer, bem fácil. Podemos fechar aqui, agora, a janela do editor de políticas de grupo. Já fechei. E, no mais, é isso. Agora, você não vai mais ter problema. Pode reiniciar o PC, tá? Aí, na sequência, você não vai mais ter que se preocupar com atualizações automáticas. Vai, portanto, ganhar um pouco mais de desempenho aí no seu PC. Mas não parem por aí, tá? Eu convido vocês a realizarem mais vídeos aqui da sequência de como deixar o Windows 10 mais rápido, com 20 dicas incríveis. Vocês vão ver que tem vários vídeos aí para vocês estarem fazendo. O link da playlist, como eu já comentei, está na descrição do vídeo. Então, é isso, pessoal. Vou encerrar essa videoaula por aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que ele tenha ajudado vocês em alguma coisa. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Compartilhe, tá? Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Um forte abraço a todos vocês do fundo do coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho